Olá, este é o programa Rio Sem Fronteiras, um programa da parceria Ordem dos Advogados do Brasil com a Alerj, a TV Alerj, um espaço de cidadania. Eu sou o Carlos Nicodemos, presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB e vamos aqui tratar de mais um tema internacional, um tema de interesse de todo o Estado do Rio de Janeiro, um tema mundialmente debatido, o Dia Internacional da Saúde, um dia instituído pela ONU, comemorado no dia 7 de abril, todo dia 7 de abril. Para isso nós temos aqui no nosso estúdio a deputada estadual Marta Rocha, que preside a Comissão de Direito da Saúde da Assembleia Legislativa e também o médico doutor Ricardo Cavalcante, presidente do Instituto Carlos Chagas, um instituto com mais de 60 anos de trajetória na área da saúde. Bom, vou ler aqui um pequeno trecho que foi instituído pela ONU e que um pouco norteia o nosso debate, a nossa discussão no dia de hoje. O Dia Mundial da Saúde, comemorado no dia 7 de abril, é uma data criada em 1948 pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e que desde 1950 é comemorado mundialmente. Todo ano se estabelece um debate, uma chamada, uma mobilização mundial em torno de alguma questão sobre a saúde. E esse ano nós estamos tratando do tema A Saúde como um Direito. Eu começaria por aí então, começar aqui com a deputada Marta Rocha, falando um pouquinho sobre a importância dessa data e a saúde como um direito de todo cidadão. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse debate, deixar aqui o meu abraço para o deputado Tandio Vieira, que hoje preside a Comissão de Saúde, mas eu ainda sou membro da Comissão de Saúde. E passei como presidente por quatro anos, portanto, vivenciei, em tempo real e de forma integral, os danos deixados pela pandemia da Covid-19. Acho que o que aconteceu em 2020, 2021, e que tem reflexos até hoje, nos mostra a importância de entender que a saúde é um direito, um direito universal. E nós, no Brasil, temos o privilégio de ter o SUS, e viva o SUS. Acho que a importância do SUS ficou muito clara exatamente nesse momento da pandemia. E olhando aqui para o estado do Rio de Janeiro, é importante que a gente garanta a efetividade desse direito internacional, desse direito amplo, que é o direito à saúde. que vai desde o momento em que a gente chega a uma unidade de atenção básica e precisa, por exemplo, a mãe precisa de um pediatra, alguém precisa de um cardiologista ou de um ortopedista, até o debate das situações mais complexas. Dando um exemplo aqui, para só incentivar o debate, o estado do Rio de Janeiro é o segundo estado de maior óbito nos casos de tuberculose. Os danos deixados, por exemplo, pela Covid-19, a gente tem aí a questão da saúde mental. A gente tem aqui, no estado do Rio de Janeiro, índices de mortalidade materna, de mortalidade infantil. Então, olhar exatamente para essa questão da saúde como um direito, como uma garantia efetiva de cidadania para o povo fluminense e para o povo brasileiro. Muito obrigado, deputada Marta Rocha, membro da Comissão de Direito da Saúde aqui da LERJ. Vou passar agora para o doutor Ricardo Cavalcante, com a sua longa experiência presidindo o Instituto Carlos Chagas e trazendo aqui um pouco para a gente essa ideia do Dia Mundial da Saúde, a importância de nós mobilizarmos a sociedade em torno desse tema em busca de uma condição saudável para todo cidadão. Obrigado, muito obrigado pelo honroso convite, está ao lado aqui da deputada Marta Rocha. É um tema complexo e multifacetado. Primeiro que nós temos aí um viés de educação e nós temos complexidade convivendo com simplicidade. O que eu quero dizer com isso? A deputada ilustrou muito bem aí casos de tuberculose onde a gente pensa que não existe mais e na realidade estão aí casos de sífilis, são casos que enquanto está se pensando em HIV, existem proliferando aí casos de sífilis, de blenorragia, que é a gonorreia. Então a saúde sexual e a saúde como um todo, ela precisa dessa lupa e dessa sensibilidade para que se faça um combate ativo. Nesse sentido, o SUS, ele vem muito bem preparado para esse enfrentamento. E a educação, nesse outro ponto, ela entra na grande complexidade também, na conscientização do médico, que às vezes é difícil, eu só pertenço a essa classe, mas é difícil essa conscientização e a capilaridade também de trazer novos conhecimentos. Nem sempre tecnologia agrega sucesso em tratamento. Isso é muito importante ter isso no radar. O investimento maciço, na minha cabeça, deve ser em RH e capacitação, não necessariamente em equipamento. O equipamento é uma ferramenta. Agora, muitas vezes, ele, por pressão da indústria, ele tem um turnover muito rápido, ele tem uma substituição muito rápida e existe um lobby em torno disso de troca de equipamentos e, muitas vezes, equipamentos saudáveis, já que a gente está falando de saúde aí, e que poderia ter uma longevidade maior. Um outro ponto também para apimentar o nosso debate aqui, seria critérios de comparabilidade. Eu vejo a comparação, muitas vezes, de vários sistemas diferentes. Por exemplo, comparar com Cuba, nós estamos falando de um país de 10 milhões, não estou menosprezando Cuba, estive lá, fui como observador brasileiro e é um país de 10 milhões de habitantes aonde você tem uma coisa, que eu falei no início, educação. O nível superior, ele prepondera. Não que signifique que isso seja uma condição sem equanô, mas facilita o entendimento da coisa como um todo, a questão básica de lavar as mãos, etc. Se nós formos para um outro país, em que eu exerço medicina lá desde 2007, que é Portugal, Portugal racionalizou. Nós temos aquela coisa, vamos colonizar o português, o português não tem uma capacidade intelectual boa, besteira. Isso é tudo besteira. Eles criaram um sistema de saúde aonde convive o particular com o SUS de lá, que se chama SEGIC. Como é que eles fizeram isso? Ele vai lá e credecia, como a gente estava falando agora há pouco, sem nenhum conflito de interesse, a Casa de Saúde São José. E a Casa de Saúde São José, ela vai atuar nas duas pontas. E o médico vai receber por esse trabalho, sem necessariamente o investimento do hospital, como foi feito aqui, por exemplo, no nosso estado. Não estou criticando, é uma outra situação. Mas nós temos aí, agora, vivendo a crise dos hospitais públicos federais. O sucateamento, porque a manutenção é muito cara, e o RH é muito grande, e a pauta também é muito grande. Então, essas são minhas primeiras considerações aí com relação a um tema tão complexo como esse. Muito bom, Ricardo, muito bom. O presidente do Instituto, Carlos Saga, trazendo várias dimensões em torno desse tema, que acima de tudo, como muito bem pontuado pela deputada Marta Rocha, que integra a Comissão de Direito à Saúde, que é presidida pelo deputado Tande Vieira, a deputada traz um elemento que é complementado pelo presidente Ricardo aqui do Instituto Carlos Saga, que é a questão dos sistemas dos respectivos países que reconhecem a saúde como um direito humano. De acordo com a ONU, 140 países no mundo reconhecem a saúde como um direito humano. e eles têm sistemas próprios, mas a gente tem que trazer aqui à discussão um paralelo em relação ao SUS. Então, deputada, queria que a sua opinião, o que significa o SUS enquanto política pública e fazendo um paralelo, como iniciou aqui já o presidente Ricardo, em relação às políticas nos demais países? Olha, eu acho que o SUS talvez seja a melhor referência em atuação em saúde pública quando a gente olha para o cenário mundial. Se teve uma conquista que foi importante no debate dos direitos, no período do diálogo sobre a Constituição da República, sem dúvida nenhuma, esse debate no Sistema Único de Saúde foi fundamental. Acho que até você que é do ramo dos direitos humanos, que a gente tinha que trazer, e eu que sou do ramo da segurança pública e respeito aos direitos humanos, a gente poderia trazer esse parágrafo quando discutisse segurança pública. Talvez ter um sistema único com pressupostos, com protocolos, com um grande debate nacional seria muito importante. O que eu vejo, e eu quero sempre valorizar o SUS e viva o SUS, no exemplo trazido aqui pelo doutor Ricardo, quando ele fala dos hospitais federais, o problema não é a concepção do sistema, o problema é a articulação que você consegue fazer entre os entes federados. Porque no estado do Rio de Janeiro, diante da Covid, o então governador que posteriormente foi afastado, ele decidiu criar oito hospitais de campanha. E ali teve, como ficou demonstrado pelo processo que ocorreu no Tribunal de Justiça, um derramamento de dinheiro público, um uso indevido do dinheiro público para, não observando aí os critérios de ética, de transparência, enquanto nós tínhamos nos hospitais federais mais de mil vagas disponíveis. E esse problema, se você pensar que ele ainda existe, foi reduzido, sem dúvida nenhuma, as ações já promovidas pela ministra Anísia foram importantes, mas a gente ainda tem aí um debate que se faz hoje, com certeza o doutor Ricardo pode contribuir, sobre trazer para a gestão estadual ou municipal alguns dos hospitais federais. Então, não existe no mundo, nem nos países mais economicamente favorecidos, eu citava aqui um exemplo de uma amiga que mora nos Estados Unidos e durante todo, durante o ano, passa aqui cerca de 30, 40 dias só para cuidar da saúde. Porque pode, ainda que seja utilizando aí um sistema privado, mas também utiliza o SUS. Então, não existe nas experiências mundiais algo que possa ser tão poçante, tão potente como o Sistema Único de Saúde estabelecido no nosso país. Muito bom, deputada Marta Rocha. É sempre bom ouvi-la falar desse tema pela sua experiência, pelos longos anos nesta casa, na Comissão de Saúde, presidindo ela, hoje como membro, mas mantém ali as suas posições e convicções republicanas em relação a algo tão caro para a sociedade. Professor Ricardo, queria lhe ouvir sobre o SUS, enquanto política pública nacional e comparando os demais países pela sua experiência. É uma arma poderosíssima o SUS. Nós temos aí pessoas de todos os níveis socioeconômicos visitando o SUS, como a deputada acabou de falar, pessoas até vindas de fora, pela qualidade. A nossa medicina, ela possui diversas ilhas de excelência, quando comparadas com outros cenários mundiais. Eu, por exemplo, já falei nos cinco continentes. Eu dou palestra em diversos lugares, toda hora eu estou falando fora do Brasil. E o SUS, sem sombra de dúvida, ele traz, na sua concepção, essa universalidade para a população como um todo. Muitas vezes, nós temos uma coisa também. O plano, o seguro-saúde, ele não dá cobertura, ele, às vezes, dificulta a cobertura. E aonde que as pessoas vão buscar? No sistema único. Eu volto e meia, eu sou do Gafreguine, eu volto e meia recebo demandas de coisas que para fazer no serviço público e com pessoas com poder aquisitivo que pagam o seu seguro-saúde e que estão tendo dificuldade de fazê-lo. Complementando aqui e aproveitando a fala da deputada, a questão vivida durante a pandemia e ainda hoje é a questão de unificação da regulação. Isso talvez seja um ponto crucial. Nós temos uma regulação municipal, estadual e federal. Então, dificulta muitas vezes a visualização dessas vagas. Às vezes, existe vaga, mas o leito está comprometido porque o leito está com deficiência, está com defeito ou está faltando RH, está faltando profissional dentro daquela unidade. Mas esse sistema, na minha opinião, deveria ser visto como um todo e não de maneira compactada como o é. Então, o SISREG, o Sistema Estadual de Regulação, uma regulação federal, eu acho que facilitaria muito essa comunicação. Ou, no mínimo, uma comunicação maior que se tentou esboçar durante a pandemia. Bom, muito bem. A gente tratou aqui, nesse primeiro bloco, de duas questões importantíssimas. Primeiro, do significado cultural, social, da mobilização da saúde, enquanto um direito de todo cidadão reconhecido na nossa Constituição Federal, no Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais da ONU, além de outros tratados internacionais, e falamos também sobre o SUS, enquanto uma ferramenta, uma política nacional que se sobressai, se destaca no conjunto das políticas, especialmente a partir do processo de redemocratização do Brasil. Bom, nós vamos terminando aqui o primeiro bloco e voltamos já já tratando da saúde, o Dia Mundial da Saúde, aqui no programa Rio Sem Fronteiras. Aguarda já já, voltamos. Legenda Adriana Zanotto